Música Renato, citador de Gonçalves, sentado aqui no Cevado RT-PRN, obrigada por estares connosco. Obrigado, eu. E por teres aceito o convite para vir cá, sobretudo nesta altura em que pandemia, estamos todos em casa, tu estás cheio de torneios, muito cansado de certeza. Sim, sim, um bocado. Queria começar por te perguntar, tu decides, são palavras tuas, decides deixar de ser jogador de futebol para, em verdade, numa carreira pelos eSports. Quando é que isso acontece e como é que tudo isso se processa na tua vida? Bem, eu já andava a pensar em algum tempo a dar uma chance ao jogo. Na altura nem era ninguém profissional em Portugal, só havia o Fox lá fora. Portanto, era um bocado difícil também dizer aos meus pais, vou-me dedicar a este jogo. E eles vendo que ninguém era profissional e não era possível fazer carreira, ou pelo menos ninguém ambicionava isso. Chega uma altura em que o futebol, eu perdi uma pessoa da minha família que era a mais ligada a mim, que era o meu avô, que era o que me dava também força para continuar no futebol, que ele sempre batalhou para isso. E nessa altura perdi um bocado a vontade de jogar, porque ele é que me levava sempre aos treinos e sempre me incentivava. Tinhas mais ou menos que idade quando isso acontece? Que deixei de jogar futebol, 20, 21, entre isso, foi há mais ou menos 2, 3 anos. Foi numa altura em que qualifiquei-me para um torneio na Lisboa Games Week, para uma final, e decidi dar um mês ao CS, e por acaso acabou por correr bem e acabei por ingressar nos Offset em janeiro. Portanto, a partir daí nunca mais voltei a pensar em jogar futebol e continuei a carreira até aqui. Mas tu não achas que é um bocadinho inédito que um jovem deixe um desporto tradicional e arrisque nos esportes com tudo o que isso implica? Contar à família, contar aos amigos, sobretudo numa altura em que esse cine não estava, tudo isto muda tão depressa, numa altura em que esse cine não estava tão desenvolvida como agora. Ou seja, tu tinhas que gostar mesmo muito para querer apostar mesmo muito no CS, verdade? Sim, não era fácil, nem foi fácil nessa altura, mas era um jogo que eu sempre joguei, desde miúdo para aí 7 anos, 8 anos, e sempre fui jogando, mesmo jogando futebol, jogava sempre à semana, pelo menos. O meu pai sempre me dá na cabeça, os meus avós também, que eu vivi muito tempo com eles, também sempre a desligar o quadro da luz para eu não jogar. A sério? Sim. Mas pronto, a minha mãe hoje em dia diz que se soubesse, não me tinha desligado o quadro da luz tantas vezes. Portanto, faz parte. Na altura, quando decidi dedicar, o meu pai disse, se é o que tu queres, segue. Pelo menos tens de ganhar a tua independência de alguma forma. Achas que o teu pai aceitou melhor do que a tua mãe? Sim, sim, sim. A minha mãe nunca aceitou a 100% na altura. Eu já andava aquela conversa, já andava a tentar arrastar aquela conversa a mais de um mês e meio, a dizer que ia deixar o futebol para me dedicar ao jogo. E ela sempre disse que não, que era impossível. Aliás, se fazes isso, tens de ir trabalhar. Era o que ela dizia. Mas, por acaso, foi essa Lisboa Games Week e ela acabou por ir ver o final do torneio e viu que era muita gente envolvida. E ficou convencida. E que eu tinha talento para jogar o jogo, porque por acaso jogámos muito bem nesse torneio na minha equipa. e ela, pronto, aceitou e deu-me um ano para conseguir as minhas coisas. Deu-me, pá, tens um ano para conseguir alguma coisa, senão tens de ir trabalhar. Então, por acaso, eu passado um mês e meio fui para o Ares Offset, que era, e acabei por me profissionalizar passado um ano. Portanto, tudo aconteceu muito rápido. Não, e por acaso correu super bem. Sim, melhor do que eu pensava. Sim, melhor do que eu pensava.